Tá, cuidado para não aparecer na frente da câmera. E tu não esquece de virar para a câmera para falar para a câmera. Não, tranquilo. E a gente precisa da luz. Tá, tá. Não esquece, câmera. Não esquece, luz. Tá. Boa noite. A gente... A gente... A gente... Boa noite, tudo bom? Eu me chamo Lucas e a gente vai começar um documentário hoje muito importante para a família Lima que é a minha família, para quem não sabe, eu sou um Lima e a gente vai falar sobre o meu vô Celso que faleceu. Então hoje foi uma oportunidade de eu... a gente conseguir encontrar a minha família e falar um pouco sobre o vô que é uma pessoa muito importante na nossa sociedade. O vô Celso... Celso? Ele foi um campeão de bocha aqui da rua mesmo. E ele foi uma pessoa que... Ele não ganhava para o Imper nunca. Mas ele sempre apostou no truco. Por quê? A gente não sabe. Ele já disse que 5 horas da manhã ele chegava só de cueca porque tinha perdido tudo. Mas ele sempre foi uma pessoa muito querida, muita família. Essa árvore aqui foi eu que plantei, inclusive. Se puder focar aí, essa árvore, na árvore não fala. Obrigado, Fico. Então, sempre foi uma pessoa muito família. Sempre procurou fazer muitos planos com os filhos, com a filha, a minha tia, que eu não conheci. Mas é isso. A gente vai apresentar para vocês um pouco sobre quem é a família e nesse estilo documentário. Ah, entendeu? A gente já começa com o meu pai. Ele está muito triste que o avô morreu. Ele está muito chateado. A gente vai falar com ele daqui a pouquinho. Mas vamos lá, vamos lá. Esse corredor aqui tem uma história com as pernas. Isso. E se você soubesse aí, pessoal. Esse pessoal... Opa! Censa! Tudo bom? Tudo bom. Prazer, eu sou o Lucas. A senhora é? Andressa. Ah, a senhora que é a dona Andressa? Sim. Prazer, tudo bom? Ô, dona Andressa, eu estou fazendo um trabalho da faculdade aqui com os meus colegas e a gente decidiu te falar sobre o avô Celso, fazer um... Sobre o avô Celso. A gente queria ver se o avô Celso não pode falar alguma coisa. O avô Celso? Claro, o seu neto dele, ele é a sua cara. É, é. Obrigado. Não, não foi um elogio, é a sua cara. Sim. Obrigado de novo. Mas enfim, a senhora topa? Topo. Eu topo, topo. Tá, obrigada, obrigada. A senhora, escuta bem? Escuto, escuto. Tá, vamos lá naquela salinha que é melhor do que aqui? Tá, vamos. Vamos, a senhora vai na frente, pode ir. Pra onde que eu vou? Pro quarto, na direita? Não, o quarto era a coisa sua com o meu avô mesmo. Vai pra esquerda. Tá. Onde que eu sento? Pode sentar nessa cadeira bem na sua frente. É, tá bom. Vou conversar com a senhora aqui. Tá. Assim, o que eu queria mais que a senhora falasse é principalmente como que a senhora conheceu o meu avô. Assim, essa história de amor que vocês tiveram, né? Quanto tempo juntos mesmo? Assim, foram cinco anos. E a gente não se conhecia. Bom, é, pode falar que a senhora quiser falar do meu avô. É o seguinte, é que assim, ó, a minha relação com o seu avô, ela era muito íntima. Vai editar, né? Vai, 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 vai. Tá, assim, ó. É que ele foi meu segundo marido. E eu tive um relacionamento muito traumático com o primeiro. Ele tinha problemas de cardíacos, então ele acabou que morreu em cima de mim. Mas sobre o meu avô mesmo, o que que é? O seu avô, pois é. Ele foi meu segundo marido. Ai, foi tão bom conhecer ele, porque ele sempre foi muito honesto comigo. Desde a primeira vez que a gente se conheceu, assim, ele já me contou. Eu era muito família, muito carinhoso. Ele era, mas ele também, ele me contou que ele tinha prótese peniana. Que era uma coisa muito prática, porque tu só apertava o botão e ele, pá, subia assim. Então, na hora, fazia o efeito que a gente queria, né? E resolvia todo o assunto. Era muito prático. Tá, que... Que saudade. Que bom, dona Andressa, né? Sim, sim. Obrigado, tá? Muito obrigado. Mas tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Era o que a gente precisava mesmo. Meu Deus, eu quero só ir. Ah, tá certo? Meu Deus, eu te perfeito. Tá bom, obrigado. Vamos ver se a gente encontra mais alguém agora para conversar sobre o avô. De preferência, uma história melhor, mais bonita. Obrigado. O pai tá muito abatido. Ô, pai. Obrigado, pai. Não, meu filho. Eu tô te vendo, pai. Obrigado, meu filho. Obrigado. Vai ficar tudo bem, pô. Tá bem, tá? Não, é verdade. O que que vocês têm? Ô, pai. É um trabalho da faculdade que a gente está fazendo. Na verdade, é um documentário sobre o avô. Eu quero... Aquela faculdade que estava cara lá... Essa faculdade... É, mas tá acabando. Depois disso aqui, isso do Deus que der, acabou. Acabou, acabou. A gente quer mandar isso aqui para a prefeitura também, fazer um... Vê esse... É, pô, avô, avô, né? Campeão de Boston. Então eu queria ver, pai, se o senhor tem uma história bonita para contar para nós aí sobre o avô. Uma história de pai e filho, principalmente. Uma coisa que toca o senhor. Uma história de pai e filho que toca. Uma história de pai e filho, isso. Primeira coisa que o senhor lembra, assim, pai e filho. Ai, adoro essa história. Ah, a primeira coisa que eu lembro é do puteiro. Do puteiro. O puteiro da dona Ju, meu filho. O puteiro da dona Ju. A história de pai e filho. Eu já ouvi muito essa história. A história de... A dona Ju, a dona... Esses são seus amigos aqui? São, o pessoal da faculdade, o senhor conhece, inclusive. Já foram lá em casa, mas... Ah, dona Ju, dona Ju. Dona Ju foi fantástica. Dona Ju foi a primeira do seu avô, foi a primeira do seu avô, foi a primeira do seu pai. Você não quis ir lá na dona Ju, né? Não, pai. Ela já estava... Deixa eu descansar, após a tarde. Mas é uma história muito, muito boa. Mas eu compro para vocês, mas vai ter que ser daqui a pouco, porque dona Ju é explorador. Dona Ju, uma senhora, ela foi fantástica. 64 anos. É o último cliente que fui eu. Graças a Deus, não. O limite da dinastia da nossa família. Mas a gente pode se juntar ainda para você, meu filho. Não, eu estou bem. Estou bem, pai. Estou bem, obrigado. Deixa eu... Eu vou ter que me recomprar. Não, vai lá no banheiro, pai. Vá lá no banheiro, pai. A história da dona Ju é um incrível para nós. É, não, dona Ju... A história da dona Ju é uma história de caminho. É, não. Deixa a dona Ju lá, pai. A história da dona Ju lá. Não, deixa lá. Vamos lá. Vamos lá. É, meus sentimentos. Bom, é... É um som, um som. É 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 um som. Cuidado que ele grava aí, pessoal. Ô, vocês lembram daquele burraço que a gente fez aqui? Saiu todo mundo muito louco, salto, todo chapado, saiu gente pelar o corredor. É um som. 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 Depois a gente fala do que... Essa cama aí. Essa cama aqui se chugava a luz negra? Puta! É barro! Não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Que isso, dona? Aqui a gente tem mais duas espécies da minha família, que é a minha irmã, que não vale nada. E o meu tio, que é uma pessoa muito correta, muito justa, pessoa do bem. Vou falar com ele agora. Ô tio! Ô tio! Os sentimentos. Como é que você tá, tio? Sentado? É... Ô tio, a gente tá... Os amigos da faculdade aqui, a gente tá fazendo um trabalho. Eu queria ver se o senhor se importava de a gente falar com o senhor um pouquinho sobre o voo mesmo. Isso aí não é pra tal da internet. Não, não. Isso não vai pra internet, não. Pode ser? Vamos falar ali no quarto, que a gente tá fazendo individual cada um, né? Se eu for triqueira aqui, eu falo com ela depois. Vamos lá? Pode ir na frente. Vai na frente. Pode sentar aqui, tio. Senta nessa aqui. Eu queria ver se o senhor se importa de falar um pouquinho sobre o tio, contar as histórias com o voo, na verdade, e o que o senhor tem de bonito pra contar pra nós aí. O pai sempre foi muito correto. Sempre prezou pelos bons costumes. Aqui em casa não tinha sem-vergonhice. Albertina, tua tia, foi expulsa de casa com 15 anos. Porque o pai descobriu que ela tava de namorico com o vizinho e aqui não permitia isso. Tua prima, minha mais nova, quando fez 10 anos eu comprei uma Glock pra ela. 9 milímetros. Opa, coisa boa, tio. Mandei pintar de rosa porque rosa é a cor certa pra menina. Ah, mas era brinquedo, né? É verdade, guri. Mas eu não ensinei ela a tirar porque... Tá bom, tio, tá bom, tá bom. Dá um cigarrinho lá, tio. Acho que... Acho que... Vamos lá. Obrigado, obrigado pelo... É... Bom, é... A gente tem mais uma pessoa pra falar e... Opa! Dá uma palavra pra nós aqui. Ai, que saco, Lucas. O que que é agora? Ah, é coisa da faculdade, rapidinho, só falar do voo e... Resolvido. Tá. Ah, não, não. Não, 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 não, não. Só uma fala aqui que tu acha do voo, como tu mora aqui em casa com a gente e tá resolvido. O voo Celso era um cara misógino e racista, como todo cara da idade dele, né? Misógino, racista, né? Ah, cara. E dava em cima das minhas amigas, era um saco. Um saco. Graças a Deus que foi. Na verdade é isso. Graças a Deus não vamos ter mais na festa de família. Que descanse em paz. Descanse em paz. É, obrigado. Ah, muito obrigado. Essa partinha a gente corta. A gente não precisa... A gente usa isso depois. A gente nem usa. A gente corta e tá resolvido. Bom... Vamos... Vamos... Então, pessoal. É isso. A gente... A gente... Era um pouco do que tinha pra... A Lúcia, a Lúcia, a Lúcia. A Lúcia, a Lúcia. A gente... Era isso que a gente tinha pra falar da nossa família, né? Do quanto... Do quanto nosso avô era muito carinhoso e... Só a tira do olho. É, obrigado. E o quanto a gente... A gente... A gente ama muito meu avô. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso documentário. Ficou bem bacana. A gente precisa de notas. A gente precisa passar. Beijo. Obrigado. Ô, porra. Que isso? Que isso, cara? Que isso, cara? Cortou? Cortou, 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 cortou. Aplausos.